E da Joyce a gente conversa com a Priscila Andrade, porque o número de casos de Covid-19 em Aracatuba tem crescido bastante e bateu o recorde de casos aí em apenas 24 horas. Ela tem todas as informações pra gente. Tudo bem, Priscila? Bom dia. Ai, Casa Grande, olha, eu queria muito estar melhor pra dar uma notícia melhor. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Vamos junto aqui nessa informação, porque Aracatuba bateu um recorde, mas tá longe de ser parabenitivo. Não tem congratulações nesse recorde. Em 24 horas, 30 novos casos confirmados de Covid-19 foram registrados. Aumentou de 271 casos pra 301 casos em um dia. Eu também tenho outros números. O número de internados continua o mesmo, são 23 pessoas. Dessas 23 pessoas, 9 estão em coma induzido, respirando com a ajuda de aparelhos, a ventilação mecânica. Nós também temos, eu não vou falar óbito, vou falar mortes mesmo. Coloque 9, mas um rosto em cada 9 pessoas, em uma pessoa. Pessoas que morreram confirmadas com a Covid-19. Tem outras centenas de pessoas esperando também a testagem que fizeram para saber se estão com a doença ou se não estão. Também temos outros números. Até agora, 66 pessoas receberam altas dos hospitais aqui da região. 151 pessoas estão curadas da doença, mas ainda há pessoas que estão esperando. Ainda há pessoas que estão no seguinte, ah, mas o comércio está aberto, tem vagas nos hospitais, então está tudo bem. Essa era a informação que eu queria passar, porque agora a gente vai entrar numa conversa, num bate-papo pra você daí de casa. Pra essa cidade que me acolheu aqui há dois anos. Vote, velho, o que está acontecendo? Esse número está aumentando porque houve aglomeração. Eu conversei com uma especialista da faculdade do Rio de Janeiro, uma especialista em infectologia. Ela disse, Priscila, esse boom de casos é porque só tem uma lógica, houve aglomeração. Então vamos colocar aqui os botões pra raciocinar. O comércio abriu agora, no primeiro mês, agora desse mês. A doença, ela leva aí até duas semanas entre o processo de incubação até a manifestação dos sintomas. Então, os casos que nós temos agora, são pessoas que foram infectadas lá atrás, há duas semanas atrás. Pessoas que precisaram voltar a trabalhar, casa grande, ou pessoas que foram pra rua, bater perna. A gente também tem um número de aumentos de famílias que estão sendo monitoradas domiciliarmente. Ou seja, estão monitoradas, tem acompanhamento domiciliar. Antes eram 221 e agora mudou, subiu pra 253 casos. Aí ontem, na live da nossa Secretaria de Saúde, disse, essas pessoas deram informações diferentes, tem perfis de pessoas que estão doentes e estão circulando. A falsa sensação de que tá tudo bem, gente, não pode ser levada adiante. Talvez você esteja aí de casa, exausto de tanto coronavírus, de tanto assunto. O próprio Casa Grande, nosso apresentador também. Aliás, que não tá nem aparecendo na rua. É da casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Só que nós temos uma responsabilidade de atualizar. E nesse momento, me desculpe, não tem chance, não tem a hora agora, não é pra justificativa de deslizes. Não podemos ser parte do problema, precisamos ser parte de uma solução. Responsabilidade. Se puder, fica em casa. Se não puder, é hashtag Deus te proteja. Mas pensa, um dia que você consiga ficar em casa, é um dia que você ganha sem espalhar o vírus, ou é um dia que você ganha sem trazer esse vírus pra sua casa. Com você, casa. O detalhe, Priscila, é que o povo tá jogando muito nas costas de Deus, né? A gente tem que também fazer a nossa parte. Deus ajuda, Deus olha, mas se a gente não fizer a nossa parte, não adianta. A gente tem feito o alerta pra você. E o pessoal me criticava bastante, Priscila, quando eu falava da questão de ficar em casa, o povo falava, ah, mas as pessoas têm que trabalhar. Ok, o comércio reabriu, aos pouquinhos a economia vai reagindo, as pessoas estão indo trabalhar, vamos trabalhar com segurança. Agora o meu puxão de orelha, o puxão de orelha da Priscila, é pra quem está na rua sem motivo. Gente, se você vai no calçadão das principais cidades da região, incluindo Aracatuba, você fica bobo de ver. É muita gente que tá lá sem motivo, porque você consegue filtrar quem foi pra resolver um problema, a pessoa tá ligada, vai, resolve o problema, vai embora. E quem tá lá curtindo a vida, tá sentadão no banco da praça, olhando aquele movimento, olhando a vida passar, tá lá vendo o vai e vem de pessoas. Nós já conversamos várias vezes, Priscila já fez várias entrevistas com pessoas dizendo o seguinte, ai, tava sofrendo de ficar em casa. Meu amigo, sofrimento maior é ficar internado numa UTI e depois entubado. Isso sim é sofrimento. Você ficar sossegado em casa se não tiver motivo pra sair, não é sofrimento nenhum não. É realmente uma dedicação pra manter a saúde da sua família, a sua saúde e também pensar na coletividade. Então tem que comprar, precisa consumir, pega suas coisinhas, vai até a loja usando máscara, faz álcool gel, não vai com a família toda, compra o que tem que comprar, paga e vaza. Vai pra casa. Não vai ficar batendo perna por aí. Porque desculpa, o pessoal tá sempre na ponta da língua, né Priscila? Quando a gente aborda, sempre tem uma desculpa. Ah, já tô indo embora, tava aqui batendo perna, mas já tô indo embora. Gente, não é motivo. Compra e vai embora, que aí todo mundo fica bem. A gente tenta reverter esses números. Obrigado, viu Priscila, por me ajudar a dar esse puxão de orelha no povo, porque tá precisando mesmo.